O que eu vejo na histopatologia do queratocisto odontogênico? Primeiro, que ele é um cisto que tem a cápsula fina e friável. Isso é importante, porque é difícil remover essa lesão cirurgicamente de forma completa. É difícil fazer a inucleação, porque essa lesão tende a ser friável. No interior da cavidade, eu vejo um líquido claro, que lembra material caseoso, que são restos de queratina, né? Caseoso é o que lembra queijo. Então, na hora que eu faço a punção dessa lesão, eu vejo uma lesão de coloração de consistência que lembra vela derretida. É um branco, um branco que lembra vela derretida. Isso é muito importante para a gente trabalhar diagnóstico diferencial com a meloblastoma. Observem esse paciente, que tem um queratocisto na região posterior de mandíbula, está causando aqui uma tumefação. É um queratocisto grande, de grandes proporções. Observem a lesão radiolúcida multilocular. E quando a gente faz a punção, é esse conteúdo que a gente consegue verificar. A presença do conteúdo de queratina, esse branco. É um branco, muitas vezes que a gente remete a um branco off-white, um branco mais encardido. Olha a quantidade de material que a gente observa que estava, que a gente conseguiu remover simplesmente durante a punção. Uma seringa aqui de 20 ml. E microscopicamente? Microscopicamente, ele também é muito interessante. Muitas vezes, cá em questão de concurso, não é enunciada a microscopia do queratocisto odontogênico para você responder o diagnóstico. Por quê? Porque ele tem características peculiares. O que a gente vê? Olha, aqui, ó. Cavidade revestida para a epitélio e parede fibrosa. O revestimento epiterial, ele é formado para a epitélio escamoso estratificado, que tem em torno de 6 a 8 camadas de células. Esse epitélio, com frequência, ele se destaca do tecido conjuntivo, ele se solta, é comum isso acontecer. Esse epitélio, ele tem uma camada superficial de queratina, né? Queratocisto odontogênico, de paraqueratina, corrugada, ondulada. E as células da camada basal, desse revestimento epitelial, elas são mais alongadas, né? Elas têm uns núcleos, elas são mais colunares ou mais cúbicas. E esses núcleos mais alongados e hipercromáticos, eles estão muito bem organizados, lembrando uma cerca. Daí, a gente usar a terminologia camada basal em paliçada. Paliçada significa em forma de cerca. Então, observem a cavidade revestida para um epitélio, epitélio paraqueratinizado, observem aqui os núcleos dos paraqueratinócitos, paraqueratina corrugada e a camada basal em paliçada. Aqui, a queratina se destacando para o interior da cavidade, e a gente observando aqui essa camada superficial de paraqueratina corrugada e chamando muita atenção aqui a camada basal em paliçada.